Bom dia, gente. 8 horas da manhã. Ai, gente, ontem eu dormi tarde, meu Deus. Vim até com a minha coberta aqui pra sala, fazer um café. E hoje é o grande dia, gente. É o dia do meu aniversário, dia do casamento. Ai, gente, hoje é o dia de muitas emoções. Muito feliz, muito animada. Queria estar lá ajudando ela, mas não dá, não dá. Agora eu vou fazer meu café, vou tomar bem quentinho e começar o dia, gente. Vou lavar o cabelo, vou hidratar o cabelo, mas eu vou primeiro lá comprar a roupa do André. Eu acho que a loja abre 9 horas. Vou ver se eu lavo agora ou se eu lavo depois antes de voltar. Ele tá dormindo, não sei se vocês estão ouvindo, ele tá roncando. Vou fazer meu cafézinho aqui. Coloquei aqui açúcar, leite em pó. E o café soluvo, minha misturinha de sempre. Fervi uma aguinha aqui. E é isso. Ai, tem uma formiga bem ali, coitada. Morreu. Deixa eu tirar ela aqui. Não vou conseguir comer a formiga. Será que eu tirei? Tira. Eu faço essa misturinha de café todo dia no meu serviço. Eita, foi outra formiga. E é isso. Partiu tomar café. Dois mil anos depois. Atualizando vocês, gente. Estou na onde? Estou na casa da Aline. E vim me arrumar aqui com ela, gente. Olha uma situação. Vai ter uma transformação daqui a pouco. Vou fazer o pré-pull agora. Vou usar esse creminho aqui, ó. Da Novex. Gente, pensa num creme bom. Eu tô adorando usar ele. Trouxe todo o meu arsenal de maquiagem, de tudo. Tudo que eu tenho, eu trouxe aqui, ó. Tudo tá aí. Aí eu vou me arrumar, vou fazer o pré-pull, vou pentear o cabelo, vou hidratar, vou fazer uma escova nesse cabelo. Gente, tá muito massa de tomate, assim. Tá muito aceso. Daqui a pouco eu volto e pronta. Ah, gente. Cá estamos, todas prontas. E o boy tá aqui dirigindo. Dá oi, amor. Oi, gente. Gente, que loucura. Que loucura. A gente é muito atrasada. Ai, mas saiu, ó. Saiu um cabelo, saiu uma make. Ó a minha joinha, gente. Tô apaixonada. O vestido. Vou mostrar com mais detalhes lá dentro, se der tempo, porque a gente tá em cima da hora. Ai, aqui mesmo, espaço Maia. E a gente acabou de chegar na chácara. Tá muito ansiosa. Na chácara barra salão, não sei. Gente, o negócio tá louco aqui. Cá estamos nós, descemos do carro. Olha, ele tá ali. E eu tô com meu buquê. Bora lá, gente. Bora que a gente tem que confirmar a presença aqui. Presença, confirmar o nome aqui na frente, porque tem precisa de confirmação. Mas também eles devem estar querendo matar a gente, porque já é quatro e meia. Era pra gente estar aqui quatro horas. Não, mas ela não tá, mas quem organiza tá, entendeu? Meu Deus, socorro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.